Meu querido Igor, você tem pergunta ou não? Você sofreu bullying? Ah, eu nunca sofri bullying. Ah, tá bom, tá bom. Eu que nunca. Helena, primeiramente sou muito seu fã, viu? E eu sei. E eu lembro que você tem uma história muito bonita com o tênis. E... E eu queria saber como é que foi aquela época que todo mundo falava a moça da raquetada, né? Como é que foi aquela época e se ainda hoje você ainda sofre com esse negócio com a raqueta. Tem essas marcas ainda. As marcas com as lembranças. Olha, raquetadas. Ah, da novela. O Dan Stubach. Da novela, né? Ele não explica. Da novela, mas ó... Era bem difícil, era um personagem... Porque era um tema pesado também, né? Nossa, pesado pra caramba. Violência, né, gente? Eu acho que qualquer tipo de violência é sempre... E eu lembro que a gente fazia cenas e eu tive umas duas vezes, assim, que eu tive uma crise de choro depois que acabou a gravação. Então, acabava a cena, eu chorava porque aquela sensação da violência era tão pesada de você entrar em contato e aí, de alguma forma, eu tinha que alimentar aquilo dentro de mim pra poder fazer as cenas. Então, não foi tão fácil. E as mulheres te paravam na rua pra falar, comentar? Todo mundo ficava... Não só as mulheres, né? Todo mundo ficava... Porque eu acho que foi a primeira vez que foi retratada essa questão da violência doméstica numa novela. E as pessoas ficavam muito revoltadas.